Olá! Hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas, pessoas que estão diretamente se relacionando com paciente idoso, com paciente idoso que tem demência. E às vezes eu me deparo com uma pergunta ou vejo que a pessoa fala o seguinte, ele não sente mais nada. Ou então a pergunta, ele ainda sente dor? Então, como que eu quero te responder para ver que você, que tá aí do outro lado, entenda. O paciente que tem demência sente dor. E a demência em si não provoca dor, mas as complicações da doença em todas as fases, ele sente e às vezes ele não consegue verbalizar. Então, o paciente dá para você perceber, mesmo na fase avançada. Porque quando você gera uma lesão, quando você aperta, quando você vê que sangrou por causa de uma uma fragilidade capilar, aquela região, quando você toca, é dolorida. E às vezes, nessa fase avançada, às vezes, não tem muita resposta. Mas, nas outras fases, nós podemos ver o paciente irritado, com o aumento da pressão arterial. Ele também pode se negar a fazer as atividades. Ele pode se resguardar e não querer fazer nada. Ele pode gritar, gritar de dor. Ele pode colocar a mão e impor você de fazer algumas coisas. Porque, como eu disse, ele só tem dificuldade de verbalizar. Porque dor, ele vai sentir. E mais complicado ainda, é quando nós, quando nós escutamos, ou quando nós, às vezes, falamos que ele não está vendo nada, que ele não escuta nada, ele está vendo, ele está escutando. Ele está escutando o que você está dizendo. Se for palavras positivas e agradáveis, ele vai pegar um pouquinho. Pode ser que depois ele vai esquecer, mas ele escutou. Naquele segundo que você falou, ele escutou. Então, prestamos mais atenção do que nós falamos perto do paciente. E ele está vendo a sua reação. E voltando para a dor, todas as complicações geram dor. Então, uma pneumonia geram dor. A infecção urinária geram dor. A úlcera de pressão geram dor. Uma lesão no ombro, no quadril ou na coluna vai geram dor. Essa lesão já poderia estar no corpo dele antes da demência. É uma constipação intestinal geram dor. Além de gerar dor, gera essa ansiedade. As doenças bucais geram dor. Então, apenas que você vai entender que ele não sabe verbalizar. E existe uma outra dor, que é a dor na alma. A dor de ter perdido a autonomia. A dor da solidão. A dor de, às vezes, ver que alguém está maltratando e não ter condições de reagir. A dor do silêncio. Porque agora a fala quase não existe mais. Tudo isso nós devemos prestar muita atenção. E quando nós voltamos a falar de estar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, aí nós vamos pensar que nós estamos exercitando o lado humano, o lado cristão. O lado de que o paciente precisa do tratamento humanizado. Não podemos ser pessoas robóticas que estão ali pensando que ele não está vendo nada. Não, ele não entende mais nada. Pode falar perto dele. A doença ainda é uma interrogação. Não estou dizendo que é fácil mudar, mas eu estou dizendo que ele sente dor. Que ele sente quando nós dedicamos o nosso tempo para ele. Então, vamos fazer uma reflexão e vamos mudar as nossas atitudes. Essa é a minha informação, é a minha reflexão, para que nós possamos avaliar sempre. Pré-avaliar até as dores do paciente. Para que nós possamos, de forma correta, poder falar para um especialista. Poder dizer que ele, naquele dia, sentiu dor. Ou que ele está com a dor na alma. Eu quero ler um trecho, finalizar, lendo um trecho rapidinho. Para você entender um pouquinho do que é dor. Esse trecho, fala o seguinte, é uma redação do Momento Espírita. Foi uma amiga que publicou, né? A Beatriz Matoso. E é só um trecho. O trecho era maior, mas eu peguei um trecho que eu achei interessante. E eu vou ler para vocês. Não podemos avaliar a fragilidade do outro. Pode ser que ele não dê muita atenção. As nossas reclamações. Ou pode ser que a nossa migalha de dor lhe seja um acréscimo. Há tantas outras dores que sofre. E ele vem a se desequilibrar física e psicamente. Eu falaria psicologicamente. Porque se nós não valorizamos a dor do nosso paciente, se nós não acreditamos, cada dia mais ele vai ficar ali, no canto, sem autonomia. Muito obrigada. Eu estou com o canal no YouTube, Humanizando Vidas. Eu espero que você inscreva-se. Que você compartilhe. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe o seu dia a dia com o paciente. Pois é a partir do seu, da sua, de você contar, né? A sua vivência. É que eu vou poder, talvez, ajudar você. No seu dia a dia. Com o seu familiar. Com o seu paciente. Com o seu dia a dia com o seu dia a dia com o seu dia a dia com o seu 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 dia com o 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 dia Obrigado.